Muito obrigada Sr. Presidente, Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, quando em janeiro deste ano discutíamos o Orçamento do Estado para 2020, realmente ninguém imaginava os desafios e a missão que iríamos pedir às Forças Armadas. Aliás, como o Sr. Ministro aqui o afirmou em audição no dia 9 de abril, e passo a citar, as Forças Armadas ninguém estava preparado para isto. Na altura até lhe respondi, estão sim, se há alguém que está preparado, realmente são as Forças Armadas para este tipo de ameaças, não só devido à sua cultura organizacional, diversidade de recursos, no fundo respostas integradas a cenários complexos. E ainda bem que as Forças Armadas conseguiram dar resposta a todas as solicitações que foram surgindo, provenientes não apenas da Administração Central do Estado, diversas autarquias, entidades privadas de todo o país. Hoje é um facto reconhecido por todos, as Forças Armadas são o agente de proteção civil melhor preparado para este tipo de ameaças. E têm respondido com elevado rigor e dedicação, aliás, como fazem sempre. Porque no final do dia, o que lhes é pedido, o seu estatuto, a sua condição militar, pela subordinação ao interesse nacional e pela permanente disponibilidade para lutar em defesa da pátria, se necessário, com sacrifício da própria vida. Para os portugueses, hoje, há uma realidade inabalável. As Forças Armadas servem para proteger as pessoas e promover a paz, não para fazer a guerra. Mas, Sr. Ministro, quanto tempo mais continuaremos a pedir tanto esforço e tanta dedicação sem dar nada em troca. Estamos precisamente a meio do ano de 2020 e já a discutir um orçamento suplementar que pretende acomodar, do ponto de vista financeiro, os gastos excepcionais que o país teve de enfrentar com esta crise pandémica. As Forças Armadas, como o Sr. Ministro bem afirmou e até já condecorou, têm estado na linha da frente a apoiar o combate ao Covid. Por isso impõe-se a pergunta, aonde estão as Forças Armadas no orçamento suplementar? De onde vêm as verbas que têm permitido o cumprimento desta missão excepcional? A que custo é que as Forças Armadas estão a cumprir esta missão? Porque uma coisa é certa, as rubricas do apoio sanitário e do apoio militar de emergência em 2019, já o disse por diversas vezes, não foram integralmente executadas, ascenderam a uns irrisórios de 6,9% e de 69%. Assim, uma conclusão parece-nos lógica e imediata. As Forças Armadas estão a cumprir a missão com as verbas destinadas ao cumprimento de outras missões. Mas vejamos melhor. É verdade que, com a suspensão das atividades, ficaram recursos humanos disponíveis para afetar esta missão. É também verdade que, com a proibição da rescisão do vínculo contratual no decreto que estabeleceu o estado de emergência, conseguimos congelar a volatilidade dos recursos humanos militares. Mas, Sr. Ministro, a que custo? Pergunte, qual é o limite da taxa de esforço de um militar? Qual é o limite destes homens e destas mulheres? Mas olhemos agora para os recursos materiais. As Forças Armadas, relembro, para apoiar esta missão tiveram que investir em equipamento de proteção individual, para além do conjunto de camas, tendas, produtos de desinfestação, álcool gel, uma panóplia de recursos para prestar apoio à população. Perguntamos, como foram financiados estes equipamentos? Qual a proveniência destas verbas? Sr. Ministro, as missões das Forças Armadas não param. Já estamos na fase crítica de combate aos incêndios e as Forças Armadas já estão no terreno. Perguntamos, como é que elas irão cumprir estas missões? Vamos pedir mais força a estas homens e a estas mulheres? Todos sabemos que a falta de recursos é um problema crónico e estrutural. Todos sabemos. Já foram identificados e estudados todos os cenários. Todos estamos de acordo. Mas é preciso passar dos estudos para os atos, dos planos para a ação. É preciso começar por algum lado. É preciso fazer. Se a carreira militar tem de se tornar suficientemente atrativa para competir, por exemplo, com as carreiras de polícia, por que não criar medidas que criem futuro e segurança, como, por exemplo, a criação do quadro de praças do Exército e da Força Aérea, igualando com a Marinha? Porquê que não se fala também de apoios e prémios para os militares? As condecorações são relevantes, mas não chegam. Estes homens e estas mulheres precisam de mais. Sr. Ministro, não é possível continuar a fazer mais com o mesmo. Repito, não é possível continuar a fazer mais com o mesmo. E, para terminar, tem sido noticiado que as obras de beneficiação do Hospital Militar de Belém terão derrapado em quase o dobro. Ao invés de 750 mil euros iniciais, ascendeu a 2 milhões de euros. Da nossa parte, se houve uma alteração do programa das intenções relativamente ao hospital, nada a contestar. O que perguntamos é o seguinte. Qual é a origem e a proveniência dessa verba? E, segunda pergunta muito concreta, é as Forças Armadas dispensaram esta verba, 2 milhões de euros, para beneficiar uma infraestrutura que será entregue à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa?